Hello guys! Sejam meus comentários de vídeos de vídeo onde eu via a minha vida e esperanças como eu faço minha família e eu fiz um vídeo e aqui o vídeo e o que eu estão e o que eu tenho e eu tenho e o que eu tenho né não há boquinha não, não há, só que você já estarei, não há, você não vê, você kofi, o que você escreveu é, ele está completamente ou não? 11, 12, 13, 14, O que é isso? o boteco-se no link de o 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